Nós tivemos no governo passado, do ex-presidente Jair Bolsonaro, uma política que praticamente paralisou o processo de avanço no campo brasileiro da agricultura familiar. A primeira medida tomada por aquele governo foi acabar com o Ministério do Desenvolvimento Agrário. O Ministério do Desenvolvimento Agrário sempre foi uma conquista das associações do campo, sindicatos, entidades, escolas, famílias agrícolas. Há um sentimento de que é preciso ter no campo políticas públicas para os pequenos, para os agricultores familiares, que afinal de contas são aqueles e aquelas que trabalhando fazem com que o nosso povo tenha alimento e alimento mais barato na mesa do povo brasileiro. Os dados que nós temos é em torno de 70% do que é produzido no Brasil vem da agricultura familiar, não vem do agronegócio. O agronegócio é um setor exportador, então exporta soja, vocês que estão no campo sabem disso, exporta milho, exporta carne, mas a produção nacional, a produção na mesa do povo brasileiro vem das mãos do agricultor familiar. Se nós não cuidamos disso, o que nós teremos é uma política inflacionária de alimento que eleva os preços dos alimentos, em especial aqueles que são básicos, da cesta básica do povo brasileiro. Hoje a gente vê uma notícia, por exemplo, que a carne nunca baixou tanto o preço desde 2015, quando houve, aliás, desde que houve o plano real, muito antes, portanto, nunca houve uma baixa no preço de alimentos como está havendo no Brasil hoje. E isso se deve a alguns fatores. É claro que o presidente tem cuidado para que a gasolina não aumente o óleo diesel, como aumentava na época, a gasolina chegou a custar 10 reais, um verdadeiro absurdo na época do antigo governo. Então, nós cuidamos para que isso também não vá fazer com que o aumento se generalize e a gente tenha o sofrimento exatamente naqueles produtos que são de primeira necessidade. mas também porque há produção de alimentos. Como você começa a apostar na agricultura familiar, você aposta que os alimentos serão valorizados e produzidos e, com isso, você abaixa o custo dele porque há produção da agricultura familiar. Uma das medidas tomadas pelo governo, de imediato, foi fazer algo que não existia, né, padre João, desde 2015, que foi o reajuste do preço do PNAE, do Programa Nacional da Agricultura Familiar, do Programa Nacional da Alimentação Escolar, o PNAE, que vocês sabem da importância dele. Como houve o reajuste do PNAE, isso fez com que o pequeno produtor, que não conseguia produzir com aqueles preços, aumentasse a produção e, ao mesmo tempo, melhorasse a alimentação escolar no Brasil como um todo, especialmente daqueles que precisam. Isso faz com que o pequeno produtor produza mais. Nós estamos agora incentivando novamente o PAA, o Programa de Aquisição de Alimento. Esse é essencial, porque tanto prefeituras quanto entidades podem comprar do pequeno produtor o alimento e esse produto é colocado para as famílias que são mais carentes, para hospitais, para complementação do PNAE nas escolas. Então, um programa também essencial. Foi citado aqui o crédito fundiário, outro programa essencial para que se tenha acesso à terra, especialmente da juventude. O governo deve lançar uma linha especial, já existe, mas nós vamos ampliar, para a juventude rural, para que os jovens tenham acesso à compra da terra subsidiada pelo Banco do Brasil, pelo Banco do Nordeste, em condições de que ele tenha a sua terra para iniciar o seu trabalho. Sem políticas para a juventude no campo também, nós não andamos para frente. É necessário que o jovem tenha acesso à terra, mas tenha acesso também à qualidade onde ele mora, na roça, onde mora na terra. Ninguém quer continuar morando no interior se nós não dermos as condições que se tem na cidade. Então, as condições têm que ser a mesma, tanto de informática. Uma boa notícia também, nós vamos ter, até o final do governo do presidente Lula, em todas as escolas rurais e urbanas, a internet grátis para o conjunto dos estudantes brasileiros. Isso também será garantido com o implemento também dos computadores. Então, são políticas que estão sendo colocadas na parte da educação, que estão sendo recuperadas. É um governo, portanto, de reconstrução e de união. Nós temos que reconstruir as condições dos alunos e alunas estarem na escola de tempo integral no Brasil como um todo. As EFAs, vocês têm isso. De 15 em 15 dias, vocês estão o dia inteiro na escola, nos outros 15 estão também reproduzindo o ensinamento, a lá Paulo Freire, quem aprende ensina, quem ensina aprende, isso é fundamental. Mas é preciso que toda criança e jovem brasileiro tenha acesso à educação no tempo integral e de boa qualidade. O ensino médio não pode ser algo em que esteja uma diferença enorme entre aqueles que pagam pelo ensino privado caro e aqueles que têm o ensino público. Não, o ensino público tem que ter a mesma qualidade que tem os Cefetes, os IFS e os EFETs em todo o território nacional. Esse é o compromisso que nós devemos ter com a nossa juventude. Para o ano que vem, deputada Beatriz, o governo está preparando o programa da Bolsa Escola e da Poupança Escola, além do Bolsa Família. O Bolsa Família, vocês já conhecem, é um programa que distribui renda, que garante às pessoas o mínimo de decência para viver. Mas nós vamos ter o Bolsa Escola, onde os alunos que estarão em escola de tempo integral, eles receberão também uma Bolsa para que continue e não precisa sair da escola para ir trabalhar por causa de desemprego ou de salário baixo da família. Então, nós vamos implementar já a partir de 2024 o programa Bolsa Escola e o Poupança Escola, onde cada estudante vai também receber durante o ano uma poupança e quando ele terminar o ensino médio, ele volta com essa poupança também. E é claro, o Padre João tem que cuidar disso, isso tem que valer e vai valer para também os alunos e estudantes da Escola Família Agrícola, porque nós precisamos colocá-los também neste e arcar com esse sentido. Então, é algo, né, Padre João, que nós vamos cuidar para que a legislação garanta que isso aconteça para todos. Pessoal, meu tempo, eu teria muita coisa para falar com vocês, mas o tempo vai terminando, mas a gente quer trazer também essa esperança que vocês nos trazem. Vê aqui essa sala cheia, lá fora cheia, todo mundo vindo da Escola Família Agrícola, a gente fica com o coração aquecido. É muita esperança que nos dá, é o valor que o campo tem e que volta a ter. Há muita gente que não conseguia fazer reuniões como essa. Então, além de parabenizar a Beatriz, o Leleco, né, por essa reunião, eu queria também saudar a vocês que enchem de orgulho o país, enchem de esperança o nosso Brasil. É possível ter um Brasil melhor e com justiça social, e é para isso que a gente trabalha. Grande abraço para vocês, sempre na luta, né, Bia? Sempre na luta pela educação, com toda certeza. Um grande abraço. Obrigado. Obrigado.